Esse ódio, a gente já viu uma manifestação neste fim de semana, uma brutalidade também total. As imagens que vieram de uma república russa chamada Daguestão. Bom, tem que pesquisar para saber o que é o Daguestão. É um pedaço da Rússia, porque vocês sabem que a Rússia é uma federação, é gigante, né? A Rússia é o maior território, é o país com o maior território do mundo. O nome oficial da Rússia, inclusive, é Federação Russa, né? Que ela é um conglomerado de países, alguns ficaram independentes, depois, lá do fim da União Soviética, outros ficaram dentro da Rússia. Exatamente, a Chechênia, que é mais conhecida. Aí do lado, inclusive, aí. Aqui, ó, a Chechênia já teve guerra civil e tal. E o Daguestão. Essa região aqui é chamada de Cáucaso, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. É legal, esse mapa aqui está super informativo, né? Então, a gente tem o Mar Negro de um lado, o Mar Cáspio de outro, a Jórgia, a Armênia, são países independentes. Mas a Chechênia e o Daguestão são países que fazem parte da Federação Russa, compõem a Federação Russa. A Rússia, na sua maioria, é formada por cristãos ortodoxos, né? A religião principal na Rússia é de cristãos ortodoxos. Mas, aqui nessa região, há populações muçulmanas importantes. O Daguestão é uma república, eu estava pesquisando ontem, com quase 3 milhões de habitantes, que pertencem à Rússia, portanto, está sob a administração do Putin, mas com maioria muçulmana. O que aconteceu nesse fim de semana? Tem voo direto de Israel para o Daguestão. Grupos de moradores do Daguestão, militantes, extremistas, claro, porque quem faz isso é extremista, eu vou contar aqui o que eles fizeram. Foram para o aeroporto para esperar o voo que chegaria de Israel. E promoveram uma balbúrdia, cenas de ameaças, cercavam as pessoas que desembarcaram desse voo de Israel e queriam que mostrassem o seu passaporte para provar se eram judeus ou se não eram judeus. Ou seja, uma prática de antissemitismo gravíssima. Você imagina, estão descendo lá no Daguestão, tem que mostrar, se você for judeu, nós vamos descer a pancada em você aqui mesmo. Então, o ódio vai se disseminando, é claro que isso aqui é inadmissível. É inadmissível e é perigosíssimo. E está sendo semeado com esta guerra terrível e com o massacre promovido por Israel em Gaza. Acontece que o massacre que Israel promove não dá o direito a ninguém de massacrar de volta a população, gente que está viajando. Mais de 60 pessoas foram presas. Num primeiro momento, parece que as autoridades lá ou não conseguiram ter o controle ou não fizeram muita questão de controlar. Os manifestantes aqui são cenas no saguão do aeroporto, tá gente? Isso aqui é no aeroporto, lá no Daguestão. Tem cenas da invasão da pista. Eles cercaram o próprio avião na pista. O piloto, inclusive, mandou deixar as portas fechadas para que não invadissem o avião. Imagine o clima de ódio que está acontecendo lá. Então, nós temos o ódio de uma parte dos judeus contra os árabes e isso gera essa reação. Aqui, olha aí, era uma espécie de uma caça. Eles estavam abrindo portas, indo atrás, onde é que estão? Olha isso, isso aqui é terrível. As pessoas ficam cegas, dominadas pelo ódio. O Rodrigo é muito preocupante. Olha quanta gente, eu não tinha visto essa imagem, estou impressionada. É assustador. Exato. Então, só para quem chegou agora, a gente está trazendo imagens do Daguestão. Parece assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar nem desse país. Existe? Existe. É uma república dentro da Rússia, de maioria muçulmana, e que tem uma minoria de militantes, de extremistas, que resolveram que era uma boa caçar. judeus, israelenses? Nem todo mundo estava chegando no voo, era judeu, e mesmo que fosse? Isso não, assim, é o ódio. É o ódio se espalhando pelo mundo, é muito preocupante. Está se abrindo um fosso entre o mundo... Está se abrindo, não, está aumentando o fosso, ele já existia, né? Entre o chamado mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, e o mundo oriental, com Rússia, China, e agora o mundo islâmico em bloco, me parece. Está blocando o mundo islâmico contra Israel e contra os Estados Unidos. Eu acho que desse caminho, dessa vez, não tem volta. Os Estados Unidos ficaram décadas tentando recuperar as relações com países árabes, com a Arábia Saudita. O único que eles ainda mantêm uma relação, tanto que a gente está vendo, né? O Egito opera muito em parceria com os Estados Unidos e até com Israel. Não abre lá o portão, trabalha, é um Estado que colabora com os interesses de Israel e dos Estados Unidos, apesar de ser um Estado de maioria árabe. Mas, de maneira geral, no mundo islâmico, e eu volto a dizer, islâmico não é árabe. A árabe é uma coisa. Tem árabe que é cristão. Aqui no Brasil nós temos vários libaneses, ou sírios, que são cristãos. Mas existem muitos libaneses sírios que são muçulmanos, portanto, árabes muçulmanos, e existem muçulmanos que não são árabes. Iraniano, por exemplo, é persa e é muçulmano. Mas só que para dar uma... Esse fim de semana uma pessoa me escreveu no Twitter e falou, vocês têm que lembrar isso, que não é uma coisa só, que tem muitas nuances, muitas diferenças. Então eu estou fazendo isso aqui. Árabe não é sinônimo de muçulmano, muçulmano, de outro lado, também não é sinônimo de árabe. Tem muitas nuances, muitas diferenças. O governo russo mandou tropas para lá, prendeu 60 pessoas, só para terminar aqui a história do Daguestão, e fez um apelo para que estas cenas não se repitam, estas cenas de ódio contra a população de origem judaica, que não tem que pagar pelos crimes. Sim, que o regime de Netanyahu está praticando em nome dos judeus lá na faixa de Gaza. Tchau, 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 tchau.